Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer. Chegou pessoal, estamos de volta para trazer com vocês mais um vídeo no canal. Sexta-feira, sexta-feira o motor tá louco, né? Terça-feira aí. Hoje tem chambles, colegas, hoje tem chambles. Eu quero trazer com vocês então mais um addon que adiciona novos biomas. Ontem, segunda-feira, eu trouxe algo do tipo. Mas é claro que não é só novos biomas, a gente tem um ambiente totalmente diferente do que é para o Minecraft. Estamos hoje com o Terra Cota Expansion, que é um addon que eu sempre vejo aí, mas eu nunca tenho coragem de clicar. Geralmente esses addons tem bastante conteúdo e eu fico, putz, o melhor trabalho para gravar. Mas esse aqui valeu a pena, tá? Lembrando que no final do vídeo tem processo de download, vamos acompanhar o que este addon adiciona para o jogo agora. Vamos falar dos novos biomas. Começaremos pelo Maple Forest, que é uma floresta bem, bem diferenciada mesmo. Ela vai acabar então gerando árvores de outros tipos com folhas totalmente diferentes do que a gente tem para o Minecraft. O que dá uma sensação de que você está em uma parte específica de uma estação do ano. No caso aí seria o outono. É interessante porque neste novo bioma a gente vai ter uma criatura que é o famoso Cervo Alcys. Chame como quiser. Existem duas versões, a com chifre e a sem chifre. E são bem, bem naturais mesmo. Você vai andar pelo bioma que tem uma debrina super louca. Você vai encontrar e você fala, putz, cara, isso aqui é realmente o Minecraft? Bom, existe também uma possibilidade de estar gerando um Cervo Zumbi. Então, à noite aí você talvez encontre ele. Ele é um carinha que se você bater nele, ele vai te bater de volta. Não é algo tão positivo não. Acredita em mim, o bicho dá bastante dano. Esse Cervo, ele pode acabar se reproduzindo naturalmente. Ou você pode estar usando maçã ou aquelas frutas vermelhas. E é bem difícil de você conseguir reproduzir porque eles são meio assustados, né? Os caras vão pensar, putz, esse maluco quer minha carne, mano. Até parece que eu vou comer essa maçã. Mas se você for na manha aí, você consegue acabar reproduzindo eles. Existe também algo bem interessante nessas árvores. Que você pode estar interagindo com o machado. E você vai ter a possibilidade de estar conseguindo uma espécie de cauda. Você vai perceber de cara quando você clicar com o machado. Que vai surgir umas espécies de gotas da cor amarela. Isso aí é bem bonito. Lembra o ninho da abelha, né? Ou a colmeia. A colmeia, no caso. O ninho também faz a mesma coisa. E aí você pode estar interagindo com o vidrinho. Pra estar conseguindo um tipo de cauda. Que ao colocar na fornalha, você pode estar cozinhando. Fazendo aquele processo de Masterchef Top. E aí no finalzinho, você pode juntar com os outros itens. E conseguir uma espécie de torta bem diferenciada. Ou pode chamar de panqueca também. Que recupera cerca de 5 corações. 5 corações não. 5 barrinhas, né? Então, realmente isso aí eu achei bem legal. E aí, mano. É só um bioma, cara. Tem vários outros. Mas esse aqui já ajuda pra caramba. E tem bastante coisa pra você fazer e observar. Vamos falar agora sobre o Cherry Blossom. De longe o melhor bioma aí desse addon. Até porque parece que a gente tá realmente em outro lugar. Parece que eu tô lá no Chapom. A gente vai ter, então, um bioma cheio. Mais cheio mesmo de cerejeiras. E é claro, né? Assim como nesse bioma e nos outros. A gente vai ter as folhas caindo. Então, são pétalas de cerejeiras. Que dão uma ambientação muito melhor ao jogo. Ainda mais com esse fog, né? Que seria essa neblina. Que aí é da cor rosa. E realmente deixa tudo muito mais estranho. E ao mesmo tempo bonito. Sério, você se perde andando dentro dessa floresta. Justamente porque tem muita árvore. E o bioma se estende por uns 300, 400, 500 blocos. É bastante coisa mesmo. O mais interessante desse bioma em si. É você ficar andando. Se perdendo pelos caminhos. Mas nós temos uma criatura. Que é o Mestre Chifu, né mano? Só que não. É o Panda Vermelho. Parece, tá? Vocês sabiam que o Mestre Chifu do Kung Fu Panda é um panda, cara. Também. Que coisa louca, né? De qualquer maneira, o Panda Vermelho é uma criatura que, assim como a Raposa. Também tem aquele sisteminha de, putz, eu não quero ficar perto desse cara. O que ele vai fazer comigo? Então você tem que realmente chegar na manha pra tá domando essas criaturas. Elas podem então ser domadas com alguns itens que acabam gerando perto das próprias cerejeiras. Ou nas próprias cerejeiras mesmo. Então você tem a folha. Você também vai ter a raiz. E você também tem a própria cereja. A cereja e os outros itens é só você interagindo quebrando aí as próprias folhas. Que uma hora ou outra vem pro seu inventário. Então você pode tá reproduzindo e acaba saindo um filhotinho aí de Panda Vermelho. Que esse aí no caso tava um pouco atentado, né? Mas com certeza isso aqui fica muito legal. Principalmente se você construiu uma casa no centro desse bioma. Você vai se sentir realmente como se estivesse em outro país. Eu particularmente em toda a minha experiência aí, porque eu fiquei uma meia hora jogando. Eu falei, putz cara, isso aqui realmente não é Minecraft. Esse addon não só adiciona novos biomas, como ele melhora biomas do próprio Minecraft. Então a gente vai falar... Ai, que... Pô, sai daqui demônio. Sai. Esse addon ele não só adiciona novos biomas, como ele também melhora biomas do próprio Minecraft. Começaremos falando sobre a melhora do bioma do pântano. Que eu claramente espero que tenha uma atualização pra ele em breve. Toda vez que eu fico nele eu fico, cara, esse bioma aqui é muito feio, meu Deus do céu. Mas no caso, então, o criador adicionou algumas coisas interessantes. Falaremos das entidades, né? Temos os sapos. Putz, cara, sapo é a coisa mais manjada. Mas esses sapos aqui, eles são bem diferenciados. Eu particularmente gostaria que se tivesse uma versão de sapo Minecraft, por favor, que seja essa. Os sapos aqui, eles acabam então gerando de maneira natural. Você pode encontrar por vários lugares aí do pântano. O interessante deles é que eles acabam então atacando entidades. Não você, tá? Só as entidades que eu vou citar agora. Então eles podem estar atacando aranhas, aranhas da caverna, o próprio silverfish, os cupins. Que eu já vou comentar com vocês de onde é que eles geram. Eles também podem estar atacando as abelhas. Realmente eles são bem fortes. Dois sapos aí deram conta de uma aranha de uma maneira bem impressionante pra falar a verdade. Mas caso aconteça desse pequeno sapo morrer. Você pode estar coletando um item dele que é as pernas do sapo. Essas pernas do sapo pode vir de zero até duas pernas, né? Não é sempre garantia que vai dropar. Mas de qualquer maneira, você pode estar cozinhando ela. Se você comer ela cru, vai acabar ganhando um efeito que é de veneno, né? Você tá comendo um bagulho cru, cara. Nem ferver, você ferveu. Mas se você der aquela famosa cozinhada, você acaba conseguindo recuperar um pouco aí da sua barra de fome. Eu particularmente achei esses sapos bem interessantes. Vários outros addons já adicionaram sapos pro pântano. Mas sapos que atacam as entidades, eu particularmente não tinha visto. E a gente também tem uma outra entidade aí. Que é a exceção legado que tinha que ter realmente. Que são os crocodilos. Eu tenho certeza, mano. Se tiver uma atualização no pântano do Minecraft, o crocodilo nunca vai ser adicionado, mano. Bota a fé em mim. Porque os desenvolvedores têm umas ideias meio erradas aí. Sobre você interagir com criaturas marinhas perigosas, né? Já não tem tubarão no oceano, quem dirá um crocodilo no pântano. Aqui nesse addon, o crocodilo funciona da maneira bem legal. Ele é uma criatura hostil, tá? Você fica moscando aí, o bichinho vai te abocanhar na hora. Mas ele também ataca as entidades. Então, fora você jogador, ele pode estar atacando ovelhas, as vacas, a galinha, o porco. E até o sapo também cai nessa. Só que para o sapo ser atacado, você precisa, na verdade, estar observando se tem um baby crocodilo em volta, tá? E falando aí em baby crocodilo, vale a pena lembrar que para você estar domando, entre aspas, né? Sabe, você só pode estar reproduzindo aí os crocodilos. Você vai estar usando as pernas do sapo. Então, tem que ser a versão cru. E você pode estar domando aí esses crocodilos. Domando não, pelo amor de Deus. Reproduzindo. Como é que você vai domar um crocodilo, cara? Você não é nenhum cara aí muito especial para conseguir fazer isso. Às vezes você é, né, mano? Mas não tenta não, pelo amor de Deus, cara. Tenta só no Minecraft aí. O crocodilo, na fase adulta, ele acaba dropando algumas escamas. Você não mata ele, tá? Ele dropa essas escamas naturalmente. Inclusive, essas escamas servem até para quebrar alguns blocos que geram ainda esse bioma do pântano também. Que é um bloco que, na verdade, não é tão útil. Agora, você pode estar pegando ele com a tesoura. Pode conseguir se envenenar aí. A única coisa que dá para fazer com ele. Mas o crocodilo acaba quebrando aí. Essas escamas podem ser usadas para você fazer um único item de armadura, que é a calça. Essa calça, ela é uma calça que te dá um efeito de força. Porém, ela vai te dar lentidão. Funciona quase como o capacete da tartaruga, né? Realmente, eu estava no criativo, então, whatever. Eu nem testei aí, só bati no crocodilo. Demorou bastante para morrer. O bichão é cheio de vida. Mas vocês podem estar testando. Vale a pena aí você tentar interagir com esse crocodilo um pouco mais. Tentar, sei lá, cara. De certa maneira, atrair ele para alguns lugares. Porque ele pode até te ajudar a matar algumas entidades. Claro que o objetivo dele sempre vai ser você, jogador. E nesse próprio pântano, ainda existe um outro item que vai estar gerando, né? Fora aquelas pequenas vitórias rejas que não são vitórias rejas. Mas a gente tem os cateos, que eu nem sei como é que seria para português o nome. Nunca ouvi falar nessa planta. Mas ela funciona assim como as bagas no Minecraft. Você vai ter essa plantinha gerando. E você vai ver que certa hora ela vai encher. Você pode simplesmente estar indo lá coletando. Tem dois usos. O primeiro deles seria para você estar plantando novamente no chão. Mas o segundo uso é você fazer linhas. Você coloca quatro aí na própria interface de craft. E você consegue uma linha aí. Não é tão útil assim. Mas provavelmente, talvez, tenha alguma alteração no futuro. Recomendo bastante que vocês sigam o criador. E deixem um certo feedback. Tanto nas redes sociais, quanto aqui no próprio MCPDL. Outro bioma que foi melhorado foi o bioma de mesa, né? Conhecido também como Badlands. Aqui são alterações bem simples. Mas que todo mundo gostaria. Até a Mojang já sugeriu essas ideias. Primeira coisa, então, são as hienas, né? Claramente a gente tem que ter hienas. Elas acabam não gerando só aqui, tá? Gera um no bioma da savana. Mas aqui é com muito mais precisão. A hiena é um mob neutro. Porém, ela pode estar atacando aí tanto o servo quanto o servo zumbi. E também pode estar atacando a ovelha. Elas meio que vão caçar em grupo, né? Assim como os leões têm esse sistema aí de união bem louco. Só que vocês estão ligados que hiena é realmente, né? Um bicho carniceiro, cara. Então, não botem muita fé nisso. Pelo que eu vi, elas realmente não atacam o jogador. Você pode até estar interagindo com elas com carne podre, carne de vaca ou carne de carneiro mesmo pra estar domando. E elas têm um sistema de lealdade, né? Que nem o das raposas. Então, tecnicamente, você não doma elas. Mas elas acabam, então, te acompanhando pra alguns lugares. As hienas em específico, você não consegue falar. Putz, senta aí. Elas só ficam te seguindo ou, às vezes, fazendo o que elas realmente querem. Existe também uma outra criatura neste bioma de mesa, que é claramente, né, meus amigos? O Abuteri, clássico aí do Era do Gelo e outras produções hollywoodianas. Bom, o Abuteri, ele é bem interessante aqui, porque ele vai estar gerando claramente, né? No alto dos picos do bioma de mesa. E o Abuteri, ele acaba tendo uma função interessante, que é o quê? Caçar entidades morto-vivos. Zumbis, você também vai ter o Phantom. Então, é bem louco esse sistema, porque eles ficam, literalmente, cara, rodeando aí a presa. E isso dá uma ambientação muito mais legal pro jogo. E você pode também estar adquirindo desses Abuters, se você quiser matar eles, né? Você pode conseguir tanto o Carnipoli, quanto o Pena e também alguns ossos. Vale a pena falar que a hiena, ela droppa também alguns ossos. Eu não gosto de ficar matando as criaturas, cara. Eu queria um certo afeto por elas, mesmo eu nem conhecendo elas direito. Mas o bioma de mesa ficou bem interessante com essa pequena atualização que o criador fez. E o último bioma que sofreu uma melhora foi o bioma da savana. Pô, mano, aí claramente a gente vai ter aquelas coisas manjadas também. Primeira coisa, né? Bioma da savana, a gente tem que ter o quê, meus colegas? O elefante, né, mano? O elefante aí é uma criatura bem louca da vida real. Bem grande, pra falar a verdade. E que pode ser bem violenta em algumas situações. No Minecraft, não foge muito disso. O elefante, ele só tem uma cor só e a gente consegue tá domando ele. Só que aí é um processo muito difícil. Eu fiquei uns 10 minutos pra tentar domar. Você pode tá usando frutas e também legumes vegetais pra tá tentando domar ele. Eu recomendo que vocês sejam persistentes, tá? Vocês precisam colocar a cela nele. Só que isso aí vai demorar pra caramba. Porque você coloca a cela, ele joga a cela fora. Coloca a cela, ele joga a cela fora. E te mata, e te mata. Cara, é triste, mano. É muito triste mesmo. Mas vai chegar uma hora que você vai conseguir observar que a cela foi acoplada nele. É bem bonito mesmo a textura. E você pode até também tá equipando um baú pra você guardar alguns itens. Libera um slot todo. E você pode tá montando aí e se tornar o rei da savana, cara. Não tem leão aqui neste addon, infelizmente. Ou felizmente. Então o elefante é a criatura que tá no topo da cadeia alimentar por enquanto, né? É bem interessante. Você pode montar então, vagar pelos lugares. Ele acaba quebrando as gerações. Então dá realmente uma sensação de superioridade. E eu gostei pra caramba. Você também pode estar alimentando esse elefante com os ninhos de cupins. Que também são outra entidade que gera nesse bioma. Os cupinzeiros, né? Os cupinzais, sei lá como é que fala. Vão tá gerando de maneira bem aleatória. Mas com bastante frequência mesmo. Você vai encontrar diversas. Bom, esses cupinzeiros aí não tem nada de especial. A não ser os cupins que vão tá saindo de dentro deles. Eu não sei se eles acabam entrando e saindo, né? Assim como as abelhas podem fazer nas colmeias. Eu tentei reparar, mas não encontrei muito bem nenhum entrando. Muito menos alguns saindo. O interessante é que ele se alimenta de algum tipo de maneira. Nem o criador especificou. Mas provavelmente aí, quando ele se alimentar, ele vai tá soltando uma espécie de foligem. Sei lá como é que a gente pode chamar isso. Parece bastante alguns itens tradicionais no Minecraft, pelo menos o formato. E esse item, então, ele não é muito útil pra gente. Mas você pode tá usando ele pra eventualmente estar reproduzindo os próprios cupins. Você também aí vai observar que esses cupins, eles têm medo dos jogadores. Além disso, eles também vão ter medo dos elefantes e também dos aldeões. Então, você realmente vai ter que ir um pouco com calma quando for tentar matar ele. Vale a pena você matar, justamente porque ele vai tá dropando um item que chama Thermite Item, né? Que seria o item do cupim. E é um item que serve pra você tá cozinhando, claramente, né? A gente tem que ter sempre aquela parte de comida. Você tá na savana, cara. Não vai ficar escolhendo muito bem o que você vai comer, não. Porque senão você vai passar fome. Então, a versão cru pode te dar um efeito de fome aí, mas é bem raro. E a versão normalzinha, que você pode tá cozinhando, vai recuperar alguns corações. Isso aí eu achei bem interessante. E também vale a pena a gente falar que existem umas espécies de cutias, né? Que são uns roedores aí, vamos chamar de rato mesmo, pra falar a verdade. Que podem tá gerando da coordenada 62 até a coordenada 10. Dentro das cavernas, você vai provavelmente encontrar com mais frequência. Eles são bem ágeis mesmo. Eles têm medo da raposa vermelha, do panda vermelho, na verdade, que já tá lá no bioma das cerejeiras. Eu acabei colocando uma raposa aí. Talvez, por algum motivo divino, eles possam se encontrar. Apesar dessa cutia não ser agressiva, o panda vermelho acaba indo atrás deles. E eu não sei se mata ou não, cara. Nem testei, porque eu não gosto de ver essas cenas trágicas. As cutias também, elas podem tá quebrando as plantações aí das vilas. Então, vale a pena você tomar um pouco de cuidado, porque rato também é uma praga. Convenhamos, né? Vamos lá, então, fazer o processo de download. O link pra esse site aqui, MCPL, vai tá na descrição. E aqui vocês vão ver todas as informações que eu falei, só que eu copilei no vídeo e fica muito mais interessante da gente observar, né? Tem o processo de instalação que o criador ensina, mas eu vou fazer aqui. Vale a pena falar que as versões suportadas aqui, tá escrito 1.16.201. No caso, eu testei na última versão oficial, que foi a 1.16.210. Última versão oficial, que saiu até o dia que eu tô gravando esse vídeo. Mas é isso, cara. Funcionou super de boa. Vamos fazer o download. Tem dois links, né? No caso, a gente vai ter que clicar no primeiro aqui. Tem protetor de link, é o ADVFly. Clica no texto da cor azul, que vai aparecer pra vocês. E aqui, então, a gente vai tá indo pro clássico ADVFly. Aqui, primeiramente, vocês podem tá clicando em bloco. E a gente vai aguardar os 5 segundos que são necessários. Faz tempo que eu não faço o processo de download pro ADVFly. Vocês vêm aqui, ó. Clica em fechar a propaganda. E aí, no caso, a gente vai ter que dar uma permissão. Então, clica aqui em permitir. Daqui a pouco, a gente tira ela. Fica de boa, tá? E clica aqui, ó. Onde tá o texto da cor azul. Ou só aguarda alguns segundos, que você, inevitavelmente, vai ser redirecionado pro Mediafire, tá? Mas se demorar bastante, clica ali no texto da cor azul. E aqui, então, tá o Terra Cota Expansion Behavior Spec, BP, né? Só que agora a gente precisa voltar no MCPDL. E tá agora indo no RP, que é o de baixo. Então, você vai ter que fazer o mesmo processo. Clica no texto da cor azul. Esperou, né? Os 5 segundos. Clicou em fechar a propaganda. Vai ter que dar permissão de novo, né? Se não aparecer, se for direto, fica de boa aí. Que você estourou no norte. Vai ter que fazer menos um processo. Vou clicar aqui pra ir mais rápido. E agora a gente pode baixar, então, o Terra Cota Expansion RP. Lembra das permissões que a gente deu? Agora a gente vai tirar. Lembrando que eu tô usando o Google Chrome, tá? Eu não sei onde é que fica a sua opção em outro navegador aí. Mas, de qualquer maneira, cliquem nos 3 pontos que fica aí em cima e vem em Configurações. Agora vocês podem estar indo aqui em Configurações do site. Clica aqui na parte de Notificações. E agora vocês podem estar vendo que tem duas abelhinhas. E vocês podem simplesmente clicar aqui em cima delas e colocar Remover. Clicou em Remover, vai desaparecer. Clicou em Remover, vai desaparecer. Mas, lembrando que vocês têm que dar essa permissão. Senão, vocês não conseguem prosseguir pro link de download. Se tiver alguma outra gambiarra, vocês podem comentar aí. Eu desconheço. Vamos pra parte de instalação. Pois é, pra instalar é super simples. Tem um processo automático. Então, se você acabou de baixar, clica aí na sua notificação. Vai aparecer pra abrir já com o Minecraft. Você pode clicar que vai exportar automaticamente pro seu jogo, tá? Então, você pode estar fazendo isso aí da maneira automática, como eu falei. Mas, depois, vocês vão ter que colocar no mundo. Lembre-se de ativar a jogabilidade experimental, tá? Três opçãozinhas super básicas lá. Se não funcionar, você pode estar fazendo o processo manual. Vou deixar o link dos archivers na descrição. Vocês lembram onde vocês baixaram o addon? O meu tá aqui, realmente, na parte de downloads. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vai renomear esses dois arquivos, né? Que é o BP e o RP. Vai apagar essa extensão .zip deles. E vai colocar aqui, simplesmente, ponto... É, vai apagar o .amcpec e vai colocar .zip, né? Eu me embananei um pouco aí. Mas, creio que vocês estão observando pela imagem. E agora, então, vocês podem vir no primeiro, que é o BP. Colocar para extrair para nome de arquivo. Vai ser essa pastinha aqui dentro, já tá tudo certo. Aí, vem no RP, faz a mesma coisa, tá? Verifiquem aí se no RP tem a pastinha com tudo dentro certo. Pode apagar esses dois arquivos depois. Eu só deixo aqui porque vai que meu gravador para de gravar, né? Mas, agora, você clica em cima do BP e segura. Vem para recortar. Clica na primeira pastinha, né? Que é para voltar. Acha a pasta do Minecraft, que tá aqui, ó. Dentro de games com .mojang. Vem em Behavior Spec e cola aqui. Beleza. Aí, você volta lá onde você baixou os addons e estraiu geral. Vem aqui na pasta RP. Aí, você, de novo, vem em games com .mojang. Só que, agora, você vem em Resource Packs. Tudo de boa. Eu já ensinei a colocar no mundo milhares de vezes aqui no canal. Mas, lembre-se sempre, né, mano? Ativa a jogabilidade experimental. Senão, não funciona. Se você não sabe fazer isso, eu tenho um tutorialzinho que está aparecendo para vocês neste exato momento. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que vindo até aqui. Tamo junto. Valeu!